Muito bem-vindo ao nosso congresso de coach educacional. Eu quero te parabenizar por ter tomado a atitude de vir aqui participar e conhecer mais e evoluir nos seus conhecimentos. Eu sou a Elica Arruda, Master Coach, pós-graduada em gestão de pessoas com coach e eu sou diretora executiva da empresa Potencial Ativo. O que a Elica faz? Eu trabalho dentro das empresas fazendo processos de coach executivo, CEOs, líderes, vendedores ou com profissionais que querem se desenvolver, melhorar profissionalmente. E hoje eu vim falar de um assunto muito interessante. Perfil. Isso mesmo. Qual é o meu perfil profissional? Quando você conhece o seu perfil profissional, você conhece também o do seu time, o seu líder, os seus pares e até dos seus clientes. Quanto mais você se conhece, mais chance você tem de potencializar os seus pontos fortes e evoluir naqueles pontos de melhoria. Vamos conhecer o seu perfil? Olá! Seja bem-vindo ao congresso de coach educacional. Eu já me apresentei. Sou a Elica Arruda e além de trabalhar com treinamento, além de ser diretora da empresa Potencial Ativo, eu também sou mãe, sou esposa, sou filha, sou tia, sou irmã, sou neta. E esse é um pouquinho da minha vida fora dos bastidores, fora da minha área profissional. Hoje eu tô aqui pra te fazer um convite. Que convite é esse, Elica? É o convite de você aprender um pouco mais. Então eu te convido que você se permita se abrir para o novo. Quando você se permite e você vira uma chavinha na sua cabeça de que você tá disposto, que você está aberto para aprender, tudo muda. Tudo acontece de uma forma muito mais fácil. E você pega esse conhecimento e começa a conectar isso com várias esferas da sua vida. E aí isso começa a fazer sentido e começa a funcionar vários aspectos, as coisas começam a dar certo. Muito mais do que antes. Então hoje o tema que nós vamos trabalhar é perfil comportamental. Eu vou explicar um pouquinho dos perfis pra você, tá? Antes de falar dos perfis, eu preciso falar o que é comportamento, ok? Então o comportamento é como o ser humano age e reage diante a qualquer estímulo. Uma conversa, de acordo com o que a pessoa fala com você, você reage de uma forma. Se a pessoa está sendo amável, carinhosa, você tende a ser amável e carinhosa também. Se a pessoa está sendo áspera, te tratando de uma forma um pouco ruim, a tendência é que você reage de uma forma diferente a esse comportamento. O mesmo acontece no trânsito. Pensa que você está no trânsito e do nada você recebeu uma fechada. Alguém te fechou no trânsito. Como você reage? Isso é o seu comportamento. É a interação entre você e o meio ambiente ou entre você e outras pessoas, ok? E como que isso vem sendo trabalhado, ok? O ser humano, ele pesquisa sobre o comportamento há milhares de anos. Inclusive na Grécia Antiga, eles já pesquisavam por que as pessoas se relacionavam, por que as pessoas faziam isso, por que algumas pessoas eram mais alegres, por que algumas pessoas eram mais preguiçosas, por que outras pessoas faziam acontecer em uma velocidade muito mais rápida. Então eles pesquisavam. E lá eles determinaram, eles associaram o comportamento humano com os elementos fogo, água, terra e ar. Então quem tinha esse comportamento mais agitado, fazia acontecer, rapidez, geralmente tinha o perfil do fogo. Quem era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, expansiva, geralmente tinha o perfil da água. Quem era aquela pessoa centrada, gostava de planejar, de organização, tinha o perfil terra. E geralmente, quem tinha aquele perfil mais observador, de analisar tudo, mais tranquilo, tinha o perfil do ar. E assim, chegaram outros pesquisadores, que foram realmente investindo tempo em descobrir mais sobre esse ramo do conhecimento, que é realmente fantástico. Eu também sou analista e consultora comportamental e confesso que é uma área que me fascina a cada dia. Hipócrates chegou e determinou e começou a avaliar o comportamento humano com os fluidos corporais. E ele fez associação com esses fluidos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Depois, Carl Jung veio com uma nova nomenclatura. Com mais pesquisas, com mais conteúdo. Ele determinou que seria produtor intuitivo, sensitivo e analítico. Depois veio o Markton. Depois veio o Markton. E depois veio o último pesquisador, definindo e classificando a terminologia DISC. Que seria dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ou cautela. Também chamamos de cautela e conformidade. Aqui, eu tenho esse gráfico de pizza. Te mostrando um pouquinho de como são esses perfis. Ok? Geralmente, nós temos aqui dominância, influência, cautela e estabilidade. Uma coisa que eu preciso te falar é que ninguém é 100% dominante ou influente ou estabilidade ou cautela. Ok? Nós somos um conjunto desses quatro perfis. É claro que temos um perfil ou dois perfis predominantes. Algumas pessoas apresentam até três perfis. Mas um sempre sobrepõe. Um é sempre maior que o outro. Ok? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esses perfis. Quem sabe você se vê em algum deles. O primeiro perfil é o perfil dominância. Geralmente, essa pessoa também pode ser chamada de executor. Uma pessoa muito ativa, otimista, dinâmica. É considerada um lider nato. Não tem medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. É trabalhador. Tem uma enorme disposição física. E demonstra muita determinação e perseverança. O que caracteriza esse perfil é a força de vontade. Seu raciocínio tende a ser lógico dedutivo. Seu raciocínio tende a ser lógico dedutivo. E sua imaginação e juízo normalmente são equilibrados. Aprecia desafios e os obstáculos o estimulam a agir cada vez mais. Tem autonomia, independência e sabe se impor aos demais. É autoconfiante e tem características de líder. Pode ser autoritário e um tanto quanto inflexível. Acredita no seu ponto de vista. E por isso ele os defende. Luta pelas suas ideias. Tente primeiro executar. Para depois pensar e planejar. Para tarefas rápidas que necessitem de iniciativa e determinação. Esse perfil dominância pode ser a pessoa mais indicada. Desde que ninguém se coloque à frente. Pois certamente esse perfil atropela. Então a gente brinca que esse é um perfil trator. Porque o perfil, a gente brinca que esse é um perfil trator. Ele é tão executor. Ele faz com tanta rapidez. Que ele não tem paciência para esperar os demais. Ele vai meio que atropelando o medo. E geralmente, quem tem esse perfil muito alto. Pode acontecer também de ter alguns medos. Todos nós temos medos, não é verdade? Então eu vou falar também de alguns medos de cada perfil. Quem tem o dominância alto, ele tem medo de perder a posição. Por que ele tem medo de perder a posição? Porque geralmente ele está no controle da situação. Então, como ele está controlando a situação, ele tem medo de perder aquele cargo. Ou aquele lugar que ele esteja. E ele também tem medo de perder a autonomia. Medo de perder o controle, de tomar as decisões. Como é uma pessoa muito focada, que vai lá e faz. Ele não gosta de errar. Então ele não gosta de reconhecer. Também que errou. Ele tem muito medo do fracasso. Porque ele quer sempre acertar. Esses são alguns medos. Aqui eu coloquei um quadro para você. Bem interessante. Porque às vezes você não tem esse perfil. Mas às vezes tem alguém na sua equipe. Alguém na sua empresa. Que tem um perfil muito parecido. Como é que essa pessoa fala? Geralmente é uma pessoa muito direta. O que? Ela está sempre perguntando. Em vez de pedir, ela manda. Pega aquilo lá para mim? Ela manda, geralmente. É uma pessoa que fala. Tem a habilidade de falar mais do que ouvir. São pessoas diretas. Objetivas. Geralmente, como é uma pessoa muito direta. Muito objetiva. Isso pode demonstrar uma agressividade. Pode parecer que a pessoa está sendo rude. Fala muito depressa. Porque ela não quer perder tempo. De jeito nenhum. O tom de voz. Às vezes pode ser um tom de voz autoritário. Está controlando a situação. Geralmente usa frases curtas. Não quer perder tempo. E gostam de demonstrar as suas opiniões. Ok? Essa é a forma como eles falam. Como eles se comunicam. E o que eles fazem? Geralmente é uma pessoa super focada. Se você precisa de alguém para executar um serviço rápido. Pode colocar na mão do executor o que ele vai fazer. Porque ele tem muito foco. No resultado. E no que tem que ser feito. E geralmente é uma pessoa que não tem muita paciência. Por isso que a gente brinca que ele atropela as demais pessoas. Uma pessoa muito direta. Muito forte. Muito enérgica. E às vezes. Isso tudo. Ele pode causar algum problema na equipe. Se ele estiver trabalhando com equipe. Porque as pessoas. Elas ficam um pouco intolerantes com esse comportamento. E ela é uma pessoa que cumpre prazos. Colocou um serviço. Uma demanda pra fazer rápido. Ele vai lá e vai fazer. É olho no olho. Dente no dente. Ok? Gosta muito de valorizar suas próprias conquistas. Confia. É uma pessoa autoconfiante. Confia nos seus próprios instintos. E é uma pessoa que não aceita não. Que não aceita a derrota. Ela é inconformada. Ok? Se você estiver se relacionando com o executor. Como é que você deve fazer pra você se relacionar da melhor forma com essa pessoa? Ok? Você tem que se esforçar para ser direto. Ser breve. Respeitar essa autonomia. Essa independência. Deixar claro quais são as regras. Quais são as suas expectativas. Deixar que ele tome o posto do líder. Que ele adora tomar a frente das coisas. Mostrar o quanto você valoriza. O quanto ele é competente. O quanto você acredita no trabalho dele. Fazer com que ele fique lá no foco. E mostrar que ele tem independência. Que ele tem autonomia. Pra tomar rédea. Pra tomar melhor direção. E você também tem que estar pronto. Pra algumas reações. Ok? Quais são algumas reações que você tem que estar pronto? Ele é muito direto. Então às vezes a abordagem dele é muito brusca. E ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Como ele é muito rápido. Muito ágil. Ele espera. Ele acha. Que as pessoas também tem que ser dessa forma. Ok? Então falta um pouquinho de empatia. Falta um pouquinho de sensibilidade. E ele tem essa dificuldade de interagir. Porque ele tá muito focado no resultado. Ele tá sempre esperando que os outros. Sejam como ele. Ok? Que sejam diretos. Que foquem no resultado. Ele tá sempre esperando isso. O segundo perfil. Que nós vamos falar. É o perfil da influência. Que ele também pode ser caracterizado. Como o perfil do comunicador. Quem é esse perfil? Geralmente, quem tem a influência como um perfil mais dominante aí, eles são extrovertidos, são falantes, ativos. E eles não gostam de jeito nenhum, de nada monótono. Mas eles se adaptam com facilidade ao ambiente. Esse tipo de perfil tem facilidade na comunicação. E tem uma rapidez pra mudar de um assunto pro outro. Você tá contando uma história, geralmente a história foi pra outro lado. Desenvolve com muita rapidez. Eles gostam muito de movimentação, de trabalho que se movimenta. Não gostam de ficar sempre parado no lugar, não. Eles precisam do contato interpessoal. Eles gostam de gente, gostam de abraçar, gostam de pegar. E eles gostam muito, apreciam muito o ambiente harmonioso. Entretanto, eles não gostam de passar despercebido. O que significa? Eles gostam de reconhecimento, ok? Geralmente, uma pessoa que tem muitos amigos. É amigo de todo mundo. E atua muito melhor em equipe do que sozinho. É vaidoso. E admira sua projeção pessoal e social. Ele gosta de ser reconhecido pelo que ele fez. É imaginativo. E tem sentimento artístico. Apresenta rapidez e agilidade nas suas atitudes. Geralmente, esse perfil, que também são classificados como comunicadores, são festivos, animados e descontraídos. Gostam de viajar e sair. Essas características os tornam mais sociáveis com pessoas do mesmo grupo. São extremamente comunicativos e alegres. E tendem a serem líderes. Supondo que se consiga chamar a atenção do comunicador para se explicar sua tarefa, você será sempre necessário você monitorá-lo. Porque ele foge com muita frequência do objetivo. Então, ele é uma pessoa que você coloca a tarefa na mão. Ele arruma um monte de prioridade e acaba não fazendo aquilo. Porque ele tem uma capacidade de multitarefas, de prestar atenção em várias coisas. Então, é uma pessoa que você deve monitorar para ir até o final. Perfeito? Algumas características importantes aí da gente ressaltar são os medos do comunicador. Como ele gosta muito de gente, né? Ele gosta muito de fazer amizade. Ele tem um medo muito grande que é de ficar sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho. Ele é uma pessoa que está sempre buscando ficar perto de gente, de amigos. Ou ele gosta de festa. Ele é aquela pessoa responsável, por exemplo, pelos encontros da turma. O pessoal formou há anos. Ele é aquela pessoa que fica no grupo. Vamos, gente. Vamos encontrar. Ele sempre dá um jeitinho das pessoas encontrarem. E ele também tem medo de ser rejeitado. Às vezes, ele pode ser que ele não manifeste uma opinião para ele não ser rejeitado. E por que que, às vezes, ele não foca, às vezes, não dá continuidade? Ele é aquele cara que começa vários projetos e, muitas vezes, não termina. Muito dinâmico. Então, ele também tem medo de perder a qualidade de vida. Ele tem medo de deixar de fazer as coisas que dão prazer para ele. Então, ele tem vários projetos inacabados. Conhece alguém assim? Ou você se encontra nesse momento? Talvez o seu comunicador aí seja alto. Ok? Aqui, a gente tem uma tabela bem legal. Como é que o comunicador fala? Como ele valoriza pessoas? E ele gosta muito desse contato pessoal com as pessoas? Ele tá sempre perguntando quem? Quem? Porque ele valoriza as pessoas. E ele tem o hábito. Enquanto o executor manda, ele pede. Ele tem isso de trabalhar em equipe. Ele trabalha muito bem em equipe. Fala bastante. Se comunica. Geralmente, ele é bom para contar uma história. Então, ele não vai direto ao ponto. Ele faz o rodeio. Ele conta toda a introdução da história. Ele gosta de usar uma história, uma metáfora, uma piada para ilustrar o conto dele. São pessoas que têm o hábito de falar muito rápido. Gostam de expressar seus sentimentos. São pessoas emotivas. Sim. Compartilham. Geralmente, são pessoas mais abertas. Contam a sua vida pessoal. Meio que a vida é um livro aberto. E, geralmente, é uma pessoa exagerada. Bem exagerada, tá? Como eles se comportam? O que eles fazem? São pessoas muito animadas. Se você conversar com o comunicador, você vai perceber que ele gesticula muito. Ele está sempre mexendo com a mão, fazendo caras e bocas. E é uma pessoa super espontânea. Dá umas risadas, umas gargalhadas super altas. E é uma pessoa que perde o foco com muita facilidade. Aquela pessoa que foi na cozinha pegar o cafezinho, quando você vê ela está lá tendo papo, ela não voltou a trabalhar, tá? Uma pessoa muito calorosa, sabe? Gosta de abraçar, gosta desse calor humano. Então, geralmente, como ela gosta de conversar, ela pode até invadir um pouquinho o espaço das outras pessoas, tá? O que esse perfil espera das outras pessoas? Eles esperam que os outros sejam como eles. Sejam abertos emocionalmente. Sejam amigos. E que ele está sempre buscando o quê? Reconhecimento. Geralmente, o comunicador, como ele gosta de trabalhar em equipe, ele é um cara prestativo. É uma pessoa prestativa. Então, ele gosta o quê? Que as pessoas reconheçam o que ele faz pelos outros. Se você está se relacionando, se você tem um comunicador, seja amigo, seja na sua empresa, se você trabalha com uma pessoa desse tipo, o que você deve se esforçar? Como eu devo agir com essa pessoa? Ele é uma pessoa informal. Ele gosta dessa proximidade. Então, formalidade não é com ele. Não seja formal, porque realmente não vai fluir. Ele gosta de pessoas sociáveis. Então, relaxe e seja sociável. Ok? Ele gosta que as pessoas demonstrem seus sentimentos. Então, mantenha uma conversa, uma conversa leve. Se você quiser alguma coisa que ele faça, coloque detalhes, escreva isso, porque ele esquece, ele perde isso muito rápido. Ele adora, adora elogios. Esse perfil ama ser reconhecido, principalmente em público. Quando alguém fala, nossa, eu quero agradecer, porque ele fez isso por mim, me ajudou muito. Ele ama reconhecimento. E ele adora bom humor. Então, se você utilizar de bom humor, você realmente vai fazer um... vai ter um relacionamento excelente com o comunicador. Em compensação, você também tem que estar pronto, né? Porque como ele é uma pessoa muito boa de papo, o que ele faz? Ele está sempre influenciando. Ele conta histórias com uma facilidade e ele convence as pessoas. Ele influencia as pessoas. Não é à toa que é influência, né? Ele tem uma necessidade muito grande de ser o centro das atenções. Então, ele está sempre falando mais que todo mundo, ele está sempre chamando atenção, ele está rindo, ele está contando uma piada, ele está contando uma história. Ele adora ser o centro das atenções, tá? E ele começa o quê? Às vezes, valorizar muito a si mesmo e às vezes não valoriza tantos outros. Então, se prepare que é típico dele fazer isso, tá? Ele tem umas ideias super diferentes, ele gosta de fazer diferente, ele não gosta do igual. Às vezes, as ideias são muito exageradas, então tem que ter alguém aí pra... Peraí, vamos lá, vamos com calma. E ele tem essa vulnerabilidade, né? Ele tem medo de ficar sozinho e de ser rejeitado. Esse é um pouquinho aí de quem tem o perfil da influência. O outro perfil é o perfil da estabilidade ou também conhecido como o perfil do planejador. Ok? Os planejadores ou quem tem o perfil da estabilidade são pessoas calmas, tranquilas, prudentes e autocontroladas. Gostam de rotina e atuam em conformidade com normas e regras estabelecidas. Por isso, sentem-se bem quando estão acompanhadas de pessoas mais ativas e dinâmicas. Decidem sem pressão e frequentemente com bom senso. São flexíveis, seu caráter e ritmo são constantes e disciplinados. São pacientes, observadores, passivos e têm uma ótima memória. Mas podem carecer de aptidões criativas. Em situações emergenciais, eles agem com tranquilidade. Alguém não chocou? Alguém caiu? Enquanto o executor está desesperado para fazer alguma coisa e o comunicado está falando, quem tem esse perfil, calma, a gente vai dar certo. Ele já liga para o SAMU, ele já organiza tudo. Ok? Geralmente, ele é mais introvertido e tem uma tranquilidade singular que lhe confere um perfil de fácil relacionamento, uma pessoa mansa, uma pessoa muito bem equilibrada. Quem tem esse perfil profissional planeja a melhor forma de executar uma tarefa antes de iniciar essa tarefa. Ele ganha tempo porque ele se organiza. E após o início, quem tem o perfil da estabilidade vai seguir por conta própria até o fim. Então, ele tem essa disciplina. Ele organiza, ele planeja e ele dá sequência. Mas ele não decide nada sobre pressão. Não coloque ele para decidir alguma coisa sobre pressão porque ele detesta a pressão. Ele gosta desse ritmo, tranquilo. É o ritmo dele. Perfeito? Quais são alguns medos do planejador? Alguns medos dele. Como ele é um cara de rotina, é um cara que tem tudo calculado o que ele vai fazer, ele não gosta de mudança. Se você vem inserir uma coisa nova, ele meio que rejeita a mudança. No fundo, no fundo, ele tem medo. Por quê? Está tudo controladinho, né? O desenho, o planejamento, a rotina dele. Então, se você vem com uma mudança, ele tem medo de perder o controle. Então, ele acaba tendo medo também da mudança. Ele tem medo da opinião dos outros, ok? Desse julgamento. E, às vezes, ele não se abre tanto porque ele tem medo de se machucar nos relacionamentos. Inclusive, amizade, inclusive, relacionamento amoroso. Perfeito? Então, quem tem esse perfil predominante, como é que você reconhece uma pessoa que tem um planejador alto? Como é que essa pessoa fala? Primeiro, ela fala pouco. Diferentemente do comunicador e do executor, é uma pessoa que fala menos, ok? O executor, ele é muito objetivo. O comunicador conta história e fala demais. E o planejador fala pouco, né? Quando você, quando tem alguma coisa para fazer, como? Como é que a gente vai fazer isso, né? Ele gosta de pedir, ele diz, né? Ele tem uma forma muito tranquila de se comunicar. Geralmente, uma pessoa que é um excelente ouvinte, uma pessoa que escuta muito mais do que fala, ok? Ele não é uma pessoa rápida, mas ele é uma pessoa constante, tá? Então, ele vai no ritmo dele mais devagar, mas como se diz, devagar é sempre. O ditado cai bem aqui para o planejador. É uma pessoa mais reservada, não gosta muito de manifestar opinião, ok? Fala num tom mais baixo, ele tem um tom de gentileza na voz, como ele é tranquilo, como ele é calmo, a voz dele é num tom gentil, tá? Geralmente, eles usam o primeiro nome sempre para conversar com a pessoa, como que eles reagem no dia a dia, o que que eles fazem, né? Geralmente, como eles são amáveis, são mais calmos, eles têm fotos das pessoas queridas, eles costumam perguntar os outros, consultam as outras pessoas no dia a dia. Geralmente, o espaço de trabalho deles é um espaço muito funcional, uma certa organização aconchegante. O jeito de andar dessa pessoa é um jeito de andar diferente. Enquanto o executor está sempre correndo de um lado para o outro para fazer as coisas, enquanto o comunicador está sempre gesticulando, ele é uma pessoa já que caminha de forma mais calma, de forma mais tranquila. É uma pessoa muito paciente, muito tolerante. É muito difícil você ver um planejador, uma pessoa que tem esse perfil da estabilidade, ser uma pessoa explosiva. Muito, muito difícil. Uma pessoa geralmente orientada a serviços de prestatividade, ele faz isso, muito prestativo. Eles ficam com vergonha quando são reconhecidos. Enquanto o comunicador ama ser reconhecido, o planejador já se retira. E eles são pessoas mais básicas para se vestir, não gostam de chamar atenção, não. O que esse perfil da estabilidade espera das pessoas? Eles gostam quando os outros são mais relaxados, mais agradáveis, quando eles cooperam uns com os outros, quando as pessoas são gratas. Se você tem um perfil desse por perto, como que você deve ser, como você deve agir? Seja calma, ele gosta de organização, de sistemas organizados, ele gosta de um ambiente que forneça segurança para ele. Se você for fazer uma mudança, não fala para ele mudar de última hora, faça isso. Nossa, você irrita ele profundamente. Se vai fazer uma mudança, vai mudar de sala, vai acontecer alguma coisa, comunique essa mudança com antecedência, ok? Dê valor a ele de forma sincera, demonstre a ele como ele é importante e faça essa mudança de forma gradual, uma mudança aos poucos, porque isso é menos agressivo para o perfil dele. E você convivendo com esse perfil, o que você tem que estar pronto? uma aproximação amistosa, mais leve, uma pessoa relaxada, mais calma. Você tem que estar pronto porque essa pessoa não muda do dia para a noite, ela não gosta de mudança dessa forma. Geralmente, ela tem uma dificuldade em avaliar o que é prioridade e, como eu te falei, ela não faz com tanta rapidez. Então, muitas vezes, essa pessoa com esse perfil tem uma dificuldade para entregar no prazo. Geralmente, entrega as coisas de uma forma mais lenta e pode até perder o prazo e até se atrasar. Ok? A gente vai aí para o nosso quarto perfil. O perfil da cautela, da conformidade ou também conhecido como analista. Perfeito? Geralmente, esse perfil, quem tem esse perfil tem as características dos gênios. Quem tem a cautela são pessoas muito preocupadas, rígidas, porém pessoas calmas. Seu comportamento com as pessoas é discreto e tende-se a serem pessoas caladas e retraídas. Sua grande desvantagem é serem pessimistas, porém, possuem facilidade na arte por serem mais sensíveis. Agilidade, inteligência e intelectualidade. Tem habilidade com tarefas detalhadas ou de improvisação rápida. Prefere atuar com o estímulo dos demais. Geralmente, é o tipo de funcionário muito leal e que se compromete realmente com o seu trabalho. Gosta de surpreender e é sensível a críticas, magoando-se com certa facilidade. É intuitivo, curioso e tem uma inteligência quando ele se comunica com as pessoas fora do normal. Observa as oportunidades. Ele tem uma capacidade de observar as oportunidades e apresenta soluções momentâneas para problemas urgentes. Por ser extremamente perfeccionista, deve ser monitorado até o fim de uma atividade, devendo ser constantemente estimulado para que vença a fase do pensar e do fazer, necessitando de reforços de aprovação, pois sempre pensa que o seu trabalho não está bom o bastante. O que significa isso tudo, gente? É uma pessoa que você tem que monitorar porque ele fala não está bom, ele continua pensando, não está bom. Então ele é aquela pessoa que o feito não é melhor que o perfeito. Ele prefere não fazer do que algo não sair do jeito que ele planejou. Então ele é uma pessoa que tem que ser monitorado, precisa de reforço positivo, não está bom, está dando certo, continua, senão ele demora muito para fazer as coisas porque ele quer sempre perfeito. O perfeccionismo nesse caso, ele não é um aliado. Pelo contrário, ele é extremamente negativo porque impede a pessoa de realizar, ok? Quais são os medos que esse perfil tem? Ele tem um receio de tomar decisão, ele demora para tomar decisão porque ele pensa assim, será que eu tomei a decisão? Será que eu já analisei? Será que eu já analisei todas as possibilidades? Será que é isso mesmo? Então ele não gosta de briga, ele não gosta de confronto, ele se retira, ele não se expõe porque ele tem medo do ridículo de ser julgado e o medo maior é o que? Não fazer com perfeição. Por isso que muitas vezes ele não fala, ah não, se não for para fazer perfeito eu prefiro nem fazer, ok? Nesse caso aí, o feito, ele usa a frase feito melhor que perfeito e ele começa a agir, começa a agir porque senão ele fica focado muito na perfeição e as coisas não acontecem. Essa tabela aqui, quem tem um alto ser, como é que você reconhece essa pessoa? Como é que eles falam? Geralmente eles querem saber detalhes, então eles perguntam por quê, ok? É uma pessoa de pedir também, é uma pessoa de ouvir, então eles também escutam, né? Muito mais do que falam, não esboçam muito tipo de reação, uma pessoa que a expressão facial dela não muda muito, é sempre a mesma expressão, falam de forma devagar, de forma pausadamente, o volume da voz é um volume mais baixo, eles não gostam muito de se comunicar verbalmente, então às vezes eles preferem escrever um e-mail do que ir lá e conversar com a pessoa, né? Eles vão ao ponto, assim, mas eles às vezes criam rodeios, tá? E eles gostam muito de um discurso detalhado, tá? Eles gostam muito de precisão e detalhismo, o que que eles fazem no dia a dia, né? Eles têm foco em tarefas e processos, pessoa muito organizada, muito ordenada, muito meticulosa, adora processo, adora método, ok? Gosta da área de trabalho bem limpa, bem organizada, uma pessoa super consciente do tempo, do prazo e do prazo que ele tem que entregar algum produto. Geralmente as pessoas não conseguem avaliar ele, porque se ele tá feliz ou triste, a expressão facial é a mesma. Então você não consegue fazer uma leitura dele, você nunca sabe se ele tá de bom humor ou de mau humor porque a expressão dele não muda. E ele é uma pessoa que tá sempre buscando a paz. Então a gente brinca que é uma pessoa muito política, muito diplomata. E geralmente ele quer estar certo, ele tem esse desejo, tá? O que ele espera dos outros? Geralmente eles querem que os outros minimizem a socialização, né? Eles não gostam muito de minimir, de conversinha não, de abraço demais, uma pessoa que gosta mais de uma distância, mas ele gosta de detalhes. Então ele valoriza muito a precisão e a atenção aos detalhes. Por isso que é uma pessoa muito observadora. Se você se relaciona diariamente, né? Se seu chefe, seu líder ou um par que trabalha com você é um analista, é uma pessoa que tem a cautela, a conformidade presente, você precisa se esforçar pra sempre explicar as coisas pra ele de forma muito detalhada porque ele gosta disso, ele gosta de tudo detalhado com os prazos, demonstre confiança, demonstre lealdade, seja discreto e reservado porque ele não gosta de abrir a vida dele, ele gosta muito de honrar os procedimentos, as regras, gosta de pessoas precisas e focadas, ele gosta muito de um alto padrão de qualidade, né? Dificilmente você vai agradar uma pessoa dessa porque ele é muito perfeccionista. se você se relaciona com essa pessoa você tem que estar pronto pra o que? Pra um desconforto porque ele gosta de estar certo, então geralmente na discussão ele quer ganhar a discussão, ok? Se ele perguntou e aí, como é que foi seu resultado? Ah, mais ou menos por quê? Ele não gosta de informações válidas, ele gosta de riqueza, de detalhes e como ele acha que o trabalho dele é perfeito, ele não confia muito no trabalho dos outros, ele tem que estar preparado porque ele sempre vai conferir seu trabalho, é natural dele, tá? E ele não gosta, ele tem uma necessidade pequena de estar com as pessoas, ele gosta, ele fica bem sozinho, fica muito tranquilo sozinho, tá? E é muito interessante quando a gente estuda um pouquinho o perfil comportamental, né? Tem uma área do coaching, como eu falei pra você, sou analista, sou consultora comportamental, quando eu falei desses quatro perfis aí, você se identificou com algum deles? O que você encontrou aí? Ou será que você conhece alguém que tem algum perfil parecido, seja um líder, seja um amigo, seja seu marido, seja sua esposa, né? Um amigo aí próximo, o que você achou? E aí você pode estar se perguntando, né? Por que que essa pessoa age assim? O que que influencia? O comportamento, ele é moldado, bem lá na sua infância, por uma série de fatores, tá? Um desses fatores se chama DNA, então é hereditário, você herdou, e aposto que você tem comportamentos muito parecidos com os dos seus pais, tá? Alguns comportamentos podem ser muito parecidos, são reproduzidos. O que mais que influencia? A cultura, onde você estudou, as experiências que você viveu, os relacionamentos, as pessoas com que você conviveu, tudo isso interfere no seu comportamento. É, Elika, dá pra mudar o comportamento? É claro que dá pra mudar o comportamento, sem dúvida. A gente faz um processo de desenvolvimento onde a gente consegue evoluir em várias questões, no que a pessoa quer desenvolver, às vezes a pessoa quer desenvolver, às vezes a pessoa tem um comunicador altíssimo e precisa desenvolver o planejador dela, às vezes pra função que ela exerce na empresa, ela precisa muito disso, né? Era um vendedor, tinha um comunicador alto e agora virou um gestor, um gerente, precisa de se planejar melhor, ok? Então a gente usa muito isso até dentro da empresa, né? Muitas empresas utilizam essa análise de perfil comportamental porque existe sim perfis, né? Qual perfil é mais adequado para cada cargo? Existe uma variação incrível, cada cargo tem uma série de perfis diferentes, tem cargo que vai ser um cara analista, tem cargo que tem que ser uma pessoa comunicadora, tem cargo que tem que ser junção de dois perfis, comunicador e executor, então, e tem cargo que você deve evitar algum tipo de perfil porque não vai encaixar, não vai dar certo, isso é fato, ok? Então, onde que a gente usa o DISC? Onde que a gente usa essa avaliação de perfil comportamental? Muitas empresas têm um RH muito bem definido, tem toda essa estrutura, tem coaches também, onde na hora de recrutar as pessoas, na hora de selecionar as pessoas para entrar nas empresas, já fazem essa avaliação de perfil comportamental, porque aí você tem uma descrição do cargo, ah, eu quero alguém para a venda, eu quero com essas e essas características, e aí você consegue identificar o melhor perfil fazendo essa avaliação, ok? Então, a gente usa para recrutar pessoas, para selecionar pessoas, para fazer uma equipe, produzir muito mais, ter mais resultado, então, para transformar uma equipe comum, tem uma equipe de alta performance, identificando os perfis, identificando os gaps para ter melhoria contínua, para escolher um líder, para trabalhar esse líder, para um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, tem empresas que usam, com perguntas, ela consegue identificar o perfil do seu cliente, e quando ela identifica o perfil do seu cliente, ela consegue conduzir melhor essa venda, ou esse atendimento, porque ela sabe como lidar com esse cliente. Então, essa é uma ferramenta fantástica, muito usada, e eu queria que você pensasse aí, qual perfil mais você acredita que é mais usual, que é mais a sua cara, ou às vezes você já viu até algum amigo, algum, o seu gestor, ou até alguém que convive com você, que tem muito dessas características. E eu quero te fazer um desafio, né? Você viu que você tem um perfil, já conseguiu identificar e quer desenvolver o outro, estabelece uma meta, pense em algo, né? Como dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, conhecimento amplia, abre a nossa mente. Então, pense sobre isso, estabelece uma meta, realmente eu tenho dificuldade de planejar, eu vou planejar o meu dia, eu tenho dificuldade de me comunicar na oratória, eu vou me verbalizar melhor, enfim, pense, ok? Eu creio que esse conteúdo foi muito bom, se tiver sentido pra você, faça anotações pertinentes, crie uma meta, crie uma estratégia, nós vamos ter o próximo conteúdo que eu acho que você vai gostar muito, eu tô muito grata por ter você aqui até o final. Muito obrigada e coloque em prática, ok? Agora que você já conheceu um pouco mais sobre todos os perfis profissionais, eu te convido a assistir uma outra palestra que eu entrego um conteúdo maravilhoso, é o conteúdo VIP. Caso você tenha interesse, entra no site, saiba mais, nesse conteúdo eu vou te mostrar um teste, isso mesmo, nesse teste você vai descobrir exatamente qual é o seu perfil e você vai ter a capacidade também de começar a entender os perfis com quem você relaciona. é fantástico, vale muito a pena e eu tenho certeza que vai agregar muito não só na sua vida profissional mas também na vida pessoal. Eu te espero lá, viu? Muito obrigada e um grande abraço.